Fica de quatro na posição Fica de quatro na posição Para pra mim, olha vem Pode vir Fica de quatro na posição Para pra mim, olha vem Pode vir Toma, 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 olha, toma, olha, toma, olha, toma, vem, pode vir Toma, 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 toma Fica de quatro na posição, fica de quatro na posição, fica de quatro na posição Fica de quatro na posição, para pra mim, olha, vem, pode vir, vem Toma, 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 toma Cheira o que dá na onda, garra no cabelo dela e manda Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Fica de quatro na posição Fica de quatro na posição Fica de quatro na posição Pode vir, toma, 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 olha, toma, olha, toma, olha, toma, vem, pode vir, toma, 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 pode vir, toma, 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 toma. Mãozinha pra frente, geral que tá na outra Borrar com cabelo dele e manda Porda,orda Toma,toma,toma,toma,toma,toma,toma,toma,toma,toma,toma,toma,toma,toma,toma Toma,toma,toma,toma,toma,toma,toma,toma,toma,toma,toma,toma,toma,toma,toma,toma Caralho, DJ, que é o fim Cicleta, tô casinha, moleque Fica de quatro na posição